E olha só gente, no inverno com o uso de roupas justas e abafadas em excesso, isso prejudica a oxigenação vulvovaginal e que pode acabar ocasionando infecções. Esse é o nosso assunto dessa tarde, estou recebendo aqui ginecologista, a doutora Maria Eduarda Bombardelli. E a Maria Eduarda vai explicar para a gente algumas doenças, os cuidados também e a participação de vocês é importante também, mandando perguntas para a gente também através do nosso WhatsApp que é o 45995 4747. Bora lá interagir com a gente. Boa tarde Maria Eduarda, seja bem-vinda. Boa tarde Mauro, obrigada. Bem-vindo ao nosso Vermais para falar de um assunto que agora no inverno aumenta um pouco, mas eu queria que você começasse explicando para a gente o que é candidíase. Bom, candidíase é uma infecção, nesse caso a gente está falando genital, mas ela pode ser oral, pode ser intestinal, ela pode dar em outros locais, causada por um fungo chamado candida. A gente fala bastante agora no inverno, mas no verão, daí com a piscina, roupa molhada, essas coisas, ele também volta a atacar, mas agora com o abafamento ele fica bem comum. E assim, Eduarda, sobre os tipos de candidíases, quais que são? Porque tem mais do que um tipo também? Isso, a gente tem as candidas simples, que são aquelas que vêm ali de vez em quando, porque teve um abafamento, porque teve uma queda na imunidade, e a gente tem as candidas complicadas, que são as candidas de repetição. Então aquela que, independente do hábito da pessoa, do que ela faça, ela fica voltando e com uma dificuldade muito grande de tratamento. A gente tem também, eu falei dos locais, a gente tem essa diferença, e também a gente tem os tipos em relação ao tipo de candida que faz essa infecção. E assim, tem uma causa certa da candidíase? Eu queria que você explicasse isso pra gente também, quais que são as causas ali, a gente sabe que o abafamento ali também, o não cuidado, isso também pode gerar essa infecção, doutora? Isso, eu falo, no caso da candidíase de repetição, isso não se aplica, mas assim, a candida, ela é um fungo que ela já faz parte da nossa microbiota vaginal. Então quando a nossa imunidade cai, se a gente tem um excesso de açúcar ali disponibilizado pra ela, então diabetes, alimentação ruim, né, ou uma alteração da flora intestinal também vai alterar a flora vaginal, o abafamento, ficar muito tempo molhado, uso de protetor diário, duchas vaginais, que as pessoas acham que isso é uma coisa boa, mas é uma coisa ruim, porque a gente tira... Que a gente tá fazendo a higiene e não tá... Isso, na verdade, tá tirando aquela proteção natural ali da vagina. Então todos esses cuidados é importante também, quando a doutora falou pra gente, né, e a importância maior é você fazer esse acompanhamento junto com a tecnologista ali também, pra aprender e ter todos esses detalhes aí, né, doutora? E existem fatores de risco pra saúde da candidíase? Assim, geralmente ela ataca mais em pessoas que têm alguma situação de imunodepressão, né, então, usuário de corticoide, gestação, lactação, diabetes, né, doenças crônicas, isso aumenta o risco e geralmente as pessoas têm elas com mais frequência também. E assim, doutora, qual que é o primeiro fator, assim, que tem que dar o start nas mulheres, assim, opa, eu acho que é, ou de procurar ajuda, ou entender o que tá acontecendo ali? É, eu falo assim, é muito importante que a gente tenha autoconhecimento, então que cada um conheça a sua secreção. Geralmente, a secreção da candidíase, ela vem com muita coceira, né, então a gente tem uma coceira tanto por dentro quanto por fora, um corrimento branco, às vezes com pedacinhos, né, que a gente chama de grumas, mas parecendo ali um leite talhado, né, então, e tem algumas infecções vaginais que causam esses sintomas e que não são cândida. Então, quando a gente percebe que tem alguma coisa diferente, ou que a secreção não tá normal, ou que a gente tem corrimento, cheiro ruim, alguma coisa assim, a gente procurar o atendimento médico, porque é muito comum as pessoas quererem se automedicar, mas aí, aí é que começam as candidas de repetição também. É, até porque, né, doutora, a gente fala assim, que as pessoas nunca se devem se automedicar, né, porque, ah, fulano usou e foi bom, vou usar também, ah, porque alguém tava assim, do mesmo jeito, usou, como se eu for, pode, de repente, ou ficar usando remédios assim, depois ele não fazer efeito mais, né. Isso, e além disso também, é muito comum, a gente tem, o pessoal vai muito em balcão de farmácia pra tentar tratar candidias, então, a gente tem o excesso de medicação pra aquela doença que poderia ser simples. Então, o que a gente vê é que as pessoas usam medicação em excesso por um período muito grande de tempo, e isso vai acabar estragando também a flora vaginal e causando outros corrimentos depois. Doutora, e a candidíase na gravidez? Ele precisa ter um cuidado a mais também? Isso, na gravidez a gente tem que ficar um pouco mais esperto com essas secreções, porque a gente tem o risco de, dependendo da infecção, a gente ter parto prematuro, o rompimento da bolsa antes do tempo, então, a gestação é uma situação que ela abaixa a nossa imunidade, é uma situação mais especial ainda que a gente tem que cuidar da saúde vaginal. É, agora até entrando no caso ali da gestação, né, a gente fala importante do pré-natal, porque no pré-natal essas informações todas vão ser passadas pra paciente também, né, doutora? Isso, e também porque na gestante a gente não pode usar todas as medicações que a gente usa em pacientes não gestantes, então a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Então, as gravidinhas têm que ficar atentas ali também. Doutora, e às vezes a alimentação, tem alguns alimentos que podem piorar essa candidíase, que de repente, ou mesmo as gestantes têm que cuidar, ou as pessoas que estão com sintomas ali? Isso, geralmente é assim, o que facilita a gente ter candidíase? Então, são alimentos que de alguma forma destroem a nossa microbiota vaginal, nossas defesas naturais, né, a intestinal também. Então, carboidratos simples, que são alimentos, principalmente farinha branca e açúcar, e também alimentos que são industrializados, ricos em corante, que também vai matar aquelas bactérias que protegem tanto o intestino quanto a vagina, porque a proteção da vagina vem do intestino. A senhora comentou antes, doutora Maria Eduarda, sobre ali alguns sintomas. Eu queria que a senhora até relembrasse alguns sintomas ali, né, que as pessoas podem ter, que as mulheres podem ter, né, e como é feito esse diagnóstico, até para ela ter certeza também que de repente pode ser uma outra doença ali e que não seja candidíase, né? Bom, então é principalmente um corrimento esbranquiçado, com pedacinhos, né, que são grumos, parecendo um leite talhado, coceira, que é o principal sintoma, e pode ter uma vermelhidão, pode ter uma ardência junto, às vezes até uma ardência para fazer xixi. E aí a gente, o diagnóstico a gente faz visualizando mesmo essa secreção. Então, indo na consulta e a gente fazendo o exame físico. Isso mesmo. E aí a gente vai, igual eu falei, tem algumas infecções vaginais que elas têm sintomas parecidos, mas que elas são tratamentos totalmente diferentes. Então, é aquilo que a pessoa fala, ah, eu tratei, tratei, mas não melhorei. Ah, esses medicamentos não funcionaram. Então, geralmente é porque não se trata de um caso de candidíase. E o diagnóstico é feito, então, ali junto com o paciente, não é feito nenhum tipo de exame, nada através do exame de sangue, é o diagnóstico de você conversar e perceber. Isso, no exame físico. Para casos de candidíases recorrentes, aí a gente faz, a gente pode coletar aquela secreção para fazer uma cultura, para saber se tem alguma candida diferente, alguma bactéria diferente, algo que esteja desequilibrando aquele meio. E, doutora, e assim, sobre o tratamento, como ele ocorre, depende também do tipo da candidíase, se está no começo, se é a primeira vez, como acontece, se tem aquela de repetição, porque não cuidou direito e ela vai continuar ali, ou tomou medicamentos errados, né? Como que é feito esse tratamento, doutora? Bom, então, se a gente pensar só num caso de candidíase, vou falar assim, uma pessoa normal pode ter candidíase até duas vezes por ano sem ter problema nenhum. Então, a gente pode fazer só com um antifúngico simples, ou de repente, dependendo do caso, uma pomada, mas geralmente a gente opta por opções que mexam um pouco na flora vaginal. No caso das candidíase de repetição, aí a gente tem que, além de tratar a infecção, a gente tem que buscar a prevenção. Então, a gente melhora a flora intestinal, a gente pode fazer o laser para poder melhorar esse pH vaginal, a gente tem também a fotobiomodulação, tem a imunoterapia também, porque daí são casos bem mais complexos e mais difíceis de tratar. Tem perguntas aí, o pessoal está interagindo com a gente, doutora, vamos lá. Doutora Maria Eduarda, quais os cuidados nós mulheres, né, deveríamos ter no inverno? Quem mandou a pergunta foi a Fernanda de Toledo. Bom, então, principalmente, cuidar com abafamento. Tem mulheres que têm o costume de usar o protetor diário, a gente não recomenda, porque isso faz o abafamento da região. No inverno é mais complicado, porque a gente quer ficar quentinha, então a gente tende a usar coisas mais apertadas e mais quentes. Mas a gente tem que lembrar que naquela região, a gente tem que deixar um pouco mais livre. Então, de repente, usar um moletomzinho mais solto, pelo menos quando for dormir, um pijaminha mais soltinho, continuar dormindo sem calcinha, que a gente já recomenda isso no verão também. Eu falo, quando dorme sem calcinha, não é dormir sem roupa, né? É só sem a calcinha que vai abafar ali. Pode ser que o pijama solto, levezinho, uma roupa tranquila. Isso, isso mesmo. Esse é o principal ali. E o banho todo dia também, né, gente? É, esse é o cuidado básico ali também. Mas, doutora, é importante a gente saber também, assim, que a candidíase é uma coisa normal, não é uma coisa que o paciente pode ficar desesperada. Meu, o que é isso? Porque você falou que é comum duas vezes por ano acontecer isso. Isso. E a cândida, como eu falei, ela faz parte da nossa flora vaginal. Então, ela já tá ali. Ela tá só esperando uma oportunidade pra poder atacar. Porque as pessoas, às vezes, ficam desesperadas, achando que é uma infecção sexualmente transmissível, ou fica, né, com receio de ter pego isso de alguém, ou com receio do marido, enfim. Então, isso é uma coisa que acontece por mais de 75% das mulheres ao longo da vida, vão ter pelo menos um episódio de candidíase. Então, pode ficar tranquila, gente, que não tem problema. É só se cuidar e não usar medicamento que alguém falou que é bom que usou. É procurar um especialista e conversar. Inclusive, eu vou deixar o Insta aqui da doutora Maria Eduardo. Depende se você fica em dúvida, quer saber um pouquinho mais. Eu escolhi um outro assunto também, pra ela vir aqui falar com a gente. Ficam à vontade lá pra interagir com ela. Gratidão. Obrigada. Bom retorno do consultório. Obrigada, gente. Bom, vamos pro intervalo? A gente vai pro intervalo rapidinho. E eu volto já, já.